Primo! 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 Te encontrei! Que que aconteceu? Eu to voando muito! Esse aqui é um shopping? Esse aqui é um shopping. Bem-vindo ao shopping! Ae! Vou tomar banho! Uuuuh! Finalmente! Caralho! Ae! Vida de mendigo! Wobbly life! Wobbly life! Vida de mendigo! É a tradução pra quem não sabe inglês. Primo, eu vou arrumar um emprego, primo. Essa vida ai não ta com nada. Essa vida de Wobbly. Emprego não ta com nada, primo. Essa vida de Wobbly não ta com nada, primo. Vou virar taxista. Emprego não ta com nada, primo. Você ta louco? Eu to indo no banco agora, ver se eu consigo um empréstimo. Vem, primo! Ai! Você ta bem? Ai! Quer trocar? Quer trocar? Não! Entra! Não quer essa porcaria? Troca comigo! A mãe disse pra você trocar, vai! Não! Você da puta! Vambora! Aqui! Engata, desgraça! Eu te ajudo, primo. Eu te ajudo, pera. Engata isso ai! Engata isso ai! Vai! Eu não tenho força! Ele ta virado! Vai no outro aqui, ó! Tem que desvirar ele! Vim nesse! Desvira esse ai! Esse ai ta virado também! Ta virado também? Mas vem vindo! Vem vindo que eu vou puxar! Pera! Pera ai, primo! Deixa eu me enganchar aqui! Pera ai, caralho! Pera ai, caralho! Filha da puta! Pera ai! Agora vai desvirar! Não vai! Igual não desvirou das outras vezes! Pera! Pera ai, primo! Pera ai que eu vou te ajudar, caralho! Não! Por que que ta tocando música se eu desliguei a música? Pera! Puxa eu, por favor! Não, mas puxa eu! Não no negócio! Pera ai, pera ai que eu to caído, primo! Porra, primo! Pera ai! Pera ai, caralho! Para de ficar se movendo! Vai! Acho que a gente não vai conseguir! Vem, primo! Ae! Conseguimos! Não! Meu Deus! Não! Põe ai, põe ai! Põe ai, primo! Põe ai! Ae, foi! Caralho! Vem vindo, vai! Vai! Noooo! Mara, a gente conseguiu faltando 20 segundos! Primo, a gente vai ser muito demitido, primo! Ae, já vai plantando as sementes e corre! A gente tem 20 segundos! Como? Como? Como que faz isso? A gente vai ser demitido, primo! É esse? Putaria! Primo, pera ai! É só iniciar! A gente já ta com os negócios tudo controlado agora! Agora é só fazer bonitinho! Ta, deixa eu iniciar aqui, pera ai! Agora é só fazer bonitinho, vai! Accept! Vai! 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 Ai! Tô batendo na cabeça! Vai! Vai, primo! Vai, primo! É agora, agora, agora! É hora de... Faz certo, filha da puta! O cara faz igual uma besta aqui, caminha! Tô fazendo drift aqui! Oh! Nossa! Cid pra caralho! O movimento da cobrinha! O movimento da cobrinha! Cid! Para de ser cobrinha! Faz reto! Maldito! Maldito! Uh! Meu carro vira igual uma putarinha! Uh! Ali! Por favor! Por favor! Eu tô fazendo o melhor jeito! Ai! Não é o melhor jeito! Pera ai, pera ai! Vai! 99, 100! Foi! Oh! Terminou! Uh! 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 Dinheiro! Uh! Pera ai que eu... Deixei ligado! Ganhei meu dinheiro, caralho! Acho que foi... Ai! Pera ai! Ai! Meu dinheiro tá preso na roda! Acho que a gente... Ai! A gente tem que pegar o dinheiro e levar lá no banco, mano! Lá no banco! Aeee! Puta que pariu! Aeee! Grana! 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 Pera ai que a conta! Ah não! Aqui ó! Uh! 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 Boa! Vamos deixar tudo ai! Patrícia é uma deusa, uma louca, uma feita... Será? Ai! Quase! Quase, Claudio! Caralho, Patrícia! Você não quer que eu dirija? Não! Eu tô bêbada! Meu Deus! Ó a vaca! Pega mais vaca pra gente vender! Caralho! Caralho! Meu Deus! Ficou o dinheiro pra trás, Patrícia! Pera ai! Dá pra trabalhar naquele pet shop ali? Pera Patrícia que eu tô morto! Caralho. Cadê tu? Eu tô pilotando meu cart... Deixei contigo, deixei contigo, pera ai Patrícia. Dona Vacar. Vambora! Woppa! Cabeça molhada Caramba, Claudio Meu carro tá derrapando, Claudio O que você tá fazendo? Você tá fazendo peso, hein? Eu tô indo junto Claudio, eu te falei que... Para esse carro, Patrícia Eu sou o... Aê, vambora Assim mesmo, Patrícia, vambora Claudio, deixa eu me arrumar aqui Aí, pronto, Claudio Nossa, que brisa fresca Nossa, que brisa Atropela Vamo Ele meteu um bi, velho É sério É pro outro lado Ai Me acidentei, Claudio Gruda aí, gruda aí Meu amor Chupa meu ar Ai Claudio Claudio, depois de três traumatismos crânianos Eu tô começando a achar que você tá fazendo esse propósito Me solta, Patrícia Claudio, olha pra mim Fala que não é de propósito Senão a gente vai terminar Aqui, ó Vamo trabalhar aqui primeiro Olá, com licença Olá, com licença, me vê um job Blowjob Com licença, tô entrando Muito obrigado Aqui Aqui Blá, blá Blá Abriu o negocinho O que tem que fazer? Tem que fazer hambúrguer Tem que fazer o hambúrguer normal Vai Aqui Uh, uh Tem que botar todos os negocinhos aqui Todos os negocinhos aqui Cadê? Aqui Hambúrguer Ah, é lá Peraí, sai aqui Eu tô louco Peraí Ai Coloca aqui, ó Hambúrguer Parte de baixo Queijo Parte de cima Ai, caralho Derrubei a parte Derrubei a parte de cima no chão Regra dos cinco segundos Tá tranquilo Ai, ai Queijo Pão Derrubei a carne Derrubei o queijo Prima, a gente não é muito bom nisso Peraí, a gente consegue A gente consegue Prima, o queijo caiu no lugar Queijo Esse daqui vai ser o double, tá? Double cheese Proloca Proloca o outro queijo Meu Deus, não Agora é só apertar o botão Não, falta salada, primo Porra Não tem salada nesse Tem verde Não tem Aonde é que tu tá vendo isso? Ali É verdade, ó Tem aqui, é muito mais simples Olha lá, olha lá Vou entregar, hein Aí, ó Nossa, tô feito Pisei um pouquinho nele Vai, entrega, entrega, entrega Vambora, vambora Chefe, chefe Chefe Obrigado, senhores Cara, isso aí tem tomate Vou pegar o tomate Eu vou sempre pegar a parte de cima E a parte de baixo do pão já, tá? Ah, já pega então Pra adiantar aqui, ó Prima, a gente tá ficando bom Prima, a gente pode trabalhar na food Ai, food, primo Ai, food Vamos dançar um pouco Prima, a gente é um casal Não tô entendendo Peraí Que solta, Breno A gente é os dois A gente é primo e casal Que lindo Você já colocou o tomate Peraí, isso aqui tá muito perto da porta Eu acho que vai abrir a porta Patrícia, tá tranquilo Eu coloquei o tomate, coloquei o tomate Já, já pode dar isso Tá tranquilo, Patrícia Foi, deixa eu entregar esse Eu sou a Patrícia agora, Breno A gente não era primo Calma, Claudio Eu esqueci que eu era a Patrícia, Claudio Caralho, Patrícia Entrega, Claudio Entreguei, entreguei, foi Oi, um X-Burg X-Burg X-Burg, 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 Claudio Pronto, pronto, pronto Aperta, botão, botão Peraí, peraí Não, a carne Ai 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 Que porra que saiu Meu Deus, olha que saiu Um panetone Saiu um panetone Ai, velho Vai acabar o pano Vai, vai, coloca a parte de baixo Como? A parte de baixo, Breno Ai Vai, ai Patrícia Eu sou a Patrícia Vai, Patrícia Porra, Breno Peguei Eu não vou Vai, aperta Eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando Eu vou apertar o botão contigo Ai, tô chorando Ai, tô passando mal Eu tenho que ficar só nesse momento Eu perdi a Patrícia Ai Ai Ai, tô chorando Qual é o próximo? Já vou colocar o botão Peraí, eu não consigo pegar Ai Tô chorando Pega pão, Cláudio Peguei, peguei Vai, vai Vai, Cláudio Não Não, Patrícia Não, vai mais dar tempo Dá, dá, dá 11 segundos A gente é muito ruim A gente é muito ruim, Patrícia Pelo menos uns 20 pilas a gente consegue Vai Acabou o pão, cadê o... Aperta Só dá Não Nossa, dá ele 36 contos cada um Ô, mas consegui bastante Filha da puta Pra me dar meu dinheiro